Mais uma criptomoeda meme que dispara 66% de uma hora para outra Salve galera, Rodrigo Calabaqui e este é o canal Monetizando na Net Novamente vou falar aqui de mais uma memecoin que teve uma valorização surpreendente De uma hora para outra ao ser listada numa grande corretora Então vem comigo galera, sem mais enrolação, vamos falar hoje da Flock Que é uma memecoin aí também super famosa no mercado E ela foi listada na Binance dos Estados Unidos e olha só o que aconteceu com o gráfico dela Disparou minha gente, olha só onde ela estava, onde ela foi parar Só porque foi listada na Binance dos Estados Unidos, não é nem a Binance Global Se fosse a Binance Global essa valorização poderia ser muito maior Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade também para vocês aqui Para analisar essa febre aí das memecoins Se você já me acompanha aqui no canal, sabe que eu não gosto de investir em memecoins Porque geralmente são criptomoedas que não tem nenhum fundamento São criptomoedas criadas ali para entretenimento de uma comunidade que é fã de alguma coisa Contudo, tem criptomoedas memes também que nasceram assim E por capitalizar muito recurso de fãs da comunidade Acabaram criando projetos novos aí E estão se mantendo com uma boa estabilidade até hoje A exemplo aí da Shiba Inu e também da Dogecoin Mas vamos entender aqui o que é esta criptomoeda Flock O que é Flock? Flock é a criptomoeda do povo e o token de utilidade do ecossistema Flock É uma criptomoeda criada por fãs e membros da comunidade Shiba Inu E é inspirada e nomeada em homenagem ao Shiba Inu de Elon Musk Musk é um fã preeminente de Dogecoin Embora tenha negado publicamente possuir qualquer Shiba Flock Inu está trabalhando em quatro principais projetos de serviços públicos Um metaverso de jogos NFT chamado Vahala Um conjunto de produtos financeiros descentralizados lançados sob o guarda-chuva Flockify Um mercado de mercadorias NFT chamado Flock Place Uma plataforma de conteúdo e educação chamada University of Flock Então basicamente este é o objetivo atual do Flock Como eu falei para vocês Algumas criptomoedas memes elas nascem apenas para entretenimento Como diversão e acabam por sua capitalização de mercado Criando projetos bacanas e a comunidade acompanha esses projetos E passam a investir mais nessas criptomoedas Então desta forma vale a pena ficar atento às oportunidades que essas criptomoedas estão criando Até porque muitas vezes elas estão remando contra a maré Por exemplo o mercado de criptomoedas esta semana tem caído bastante As meme coins também tem caído Mas nas últimas duas semanas algumas meme coins tem subido Enquanto outras criptomoedas tem caído E neste caso aqui como esta criptomoeda foi listada na Binary dos Estados Unidos Ela também remou contra a maré E teve essa alta surpreendente aí que a gente viu Contudo como vocês podem ver no gráfico aqui Ela já sofreu uma boa correção Então o pico de alta dela foi muito grande E agora a correção também está sendo muito grande Então para você aí que apenas vai Porque as pessoas estão comentando Você está vendo o hype ali de muitas pessoas falando sobre essas criptomoedas E você entra Quando ela atinge ou chega perto do pico Muito cuidado Porque quase sempre ou sempre acontecem as correções Diz aqui nos comentários o que você acha das criptomoedas memes E se você curtiu esse vídeo Deixe um like para fortalecer o canal Se inscreve e ative o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Forte abraço para vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo